A Kyiv Star, maior operadora móvel da Ucrânia, com mais de 24 milhões de usuários, saiu do ar temporariamente nesta terça-feira. De acordo com o Serviço de Segurança de Kiev, os serviços especiais da Federação Russa podem estar por trás desse ataque hacker, que suspendeu acesso à internet e aos serviços de telefonia. Não há mensagens de alerta de ataque aéreo e nenhum contato com parentes se eles estiverem em outra cidade, e você não souber como eles estão. Mas os ucranianos se adaptam a tudo, e isso ainda não é crítico, mas é preocupante. É assustador porque você não consegue ler o que está acontecendo. Por exemplo, como a linha de frente se move em direção a nós, ou em direção ao país do agressor. A Kyiv Star disse que foi alvo de um poderoso ataque de hackers e o CEO da empresa, Oleksandr Komarov, destacou que a guerra com Moscou não está acontecendo apenas no campo de batalha, mas também no espaço virtual. O apagão atingiu muitos outros serviços e empresas na Ucrânia, como o principal banco do país, o Privat Bank, que relatou parte de seus caixas eletrônicos e terminais afetados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL